No Tag Foot de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo. Galera, eu tinha mostrado no vídeo anterior aí os melhores momentos e os gols aí da goleada do PSG por 9 a 0 contra o Le Ravre, é um time lá da França, um amistoso onde teve a primeira partida aí com torcida, né, após essa pandemia. E, manos, agora eu vou estar trazendo pra vocês então os melhores momentos do Neymar, vamos ver como é que foi o desempenho do Neymar neste jogo, beleza? Então, bora pro vídeo, vamos dar uma olhada aí como é que foi o desempenho do adulto Ney. Que no caso, mano, que no caso, ele jogou, se eu não me engano, foi o primeiro tempo só, porque como era um amistoso, né, mano, então o pessoal aí deu uma mesclada de substituições, fizeram acho que 5 substituições ou até mais. É amistoso é isso daí, né, normalmente. Tem Marzi voltando aí, tá, mano, e cara, sinceramente ele tá com um pique, velho, olha aí ó, deixa a gente ver, né, ele tá com um pique aí, cara, querendo o jogo, chamando na responsa. E ele tem, ele tá com muita cara de adulto Ney mesmo, né, cara, tipo, ele tá, ele tá muito, tá, tá, tá muito pique de jogador mais velho, mais experiente. Como eu já tinha falado em vídeos anteriores, ele não parece mais querer ficar fazendo gracinha, ele quer ser, ele tá tentando ser mais o objetivo possível aí nas jogadas. Tá tocando mais a bola, partindo pra cima quando é necessário, sabe, então é o que a gente consegue ver aí nos jogos, né, que ele vem fazendo, vem jogando. Olha a visão, cara, olha a visão, cara, olha a visão. O problema é que deu, não, não, não conseguiu aí acertar no, no cara, mas a visão, ele foi, foi incrível. Nossa, agora é uma bola verde-limão, né, cara, que, que absurdo essa bola aí, velho. Cê é louco. Dá pra ver de muito longe. Olha essa bola, mano. Cê é louco. Mara aí, fazendo a bola circular, né, mano. Circulando pro outro. Aí, escapou ali, escapou. Deu aquela escapadinha. E dá pra ver que ele tá aqui, ele tá fazendo. Olha esse, olha esse toque, mano. Olha esse toque do Di Maria. Não, primeiro lançamento do Neymar. E o Di Maria deu um cruzamento de três dedos ali, mano. Olha isso. Olha ali, ó. Caramba, velho. O Di Maria é outro que tá monstro, né, mano. Tá fazendo uns passes aqui só por Deus. Aí, Neymar, olha esse golaço do Neymar. Cortou os dois mais goleiros, hein, ó. Pimba! Um golaço de Neymar. Tá maluco, hein, velho. Que golaço. Que golaço, velho. É, o que eu digo, cara. Ele tá muito mais objetivo. Tá, cara, se fosse uma época passada, era capaz ele querer passar no meio dos caras ali, tá ligado? Ou tentar chamar... Sei lá, mano. Agora ele tá muito mais... Mais objetivo, realmente. Cara, que camiseta linda essa do PSG, mano. Vou ter que comprar uma dessa, velho. Que camiseta top. Claro, né, galera. É um amistoso, não é um time tão forte. Mas, cara, a gente consegue ver aí o Neymar demonstrando aí o seu talento, né, velho. Olha os caras gritando o Neymar na torcida, cara. Neymar! Que da hora, mano. Ah, ó. Deve ser triste aí o Neymar, né, mano? Deve ser legal. Deve ser da hora. Na moral. Os caras tudo chamando ele, gritando o nome dele. E o bicho jogando agora como nunca, né, velho? Tá jogando fino, do fino, do fino, do fino. Ó o Neymar. Haha, rapaz. A quatro, depois de quatro a zero, dá pra dar uma brincadinha, né? Eu quero ver se ele chegou a fazer alguma... Algum drilezinho mais... Sabe, ousado, cara. A ousadia, a alegria. É que é um amistoso e ele jogou só o primeiro tempo. Vamos ver, olha, ó. Vamos ver se ele faz alguma coisa. Ele tava querendo meter gol, cara. Tá maluco. Ah, ô, Mbappé. Estragou a jogada do Neymar. Que assistência que ele te deu? E esse aí foi o outro chute do Neymar aí. Caramba, velho. Se entra essa bola. Pegou de primeira, mano. Deu na furquilha. Não sei se foi na furquilha ou se foi só na travessão. Mas foi muito no canto, cara. Acho que foi na furquilha, assim. Foi bem em cima do ângulo. Olha lá, ó. Nossa, na furquilha, mano. Ali, ó. Olha que brabo. Quase na furquilha. É, não deu pra... A câmera ali meio que cortou, mas foi quase na furquilha. Tô lá, um elástico ali. Recuperou. Pegou a bola de novo. Neymar tá... Olha só. Ai, ai, ai. Que ele meia a lua, maluco. Cara, ele tava ganhando de 4x0, então, mano. Ele meteu um azar. Vou fazer uns dribs dos guris aqui. Era isso. Isso aí é o pelotezinho padrão, né, mano? Aquele padrão Neymar. Sem força, mas com um jeito bem colocado ali, ó. Peguei. Como é que pode, né, cara? Vai... Ele consegue tocar de um jeito muito... Tipo, o goleiro sabe que ele vai tocar ali, tanto é que o goleiro pulou. Só que, mano... Não dá pra buscar, cara. Ele toca muito no canto, tá ligado? O bicho é desgraçado, velho. Na moral, olha essa cobrança, cara. O cara tocou bem no cantinho. Fraco, velho. Fraco. Cantou onde ia bater. Só que bem colocado. Bem no canto. Sem chance pro goleirão. Lá, ó. Olha o que eu tô falando. Não, o cara tá... Tá se puxando a cada dia, velho. Cada dia. E é o que eu tô falando. Eu acho que o PSG aí é capaz de levar essa Champions, né, mano? O Neymarzinho tá voando de maria, jogando muita bola. E vocês, o que que acham, galera? O que vocês tão achando aí do Neymar, mano? Vocês acham que realmente agora vai? Agora o... O intuito dele em buscar aí ser o melhor do mundo. Em buscar a Champions League. Vocês acham que agora ele realmente vai conseguir almejar isso aí tudo que ele tá buscando? Cara, eu sinceramente acredito que sim. Neymar tá cada vez mais experiente, cada vez mais sério, mais maduro, né? Então acredito, sim, que ele tem essa possibilidade aí de conquistar ainda o melhor jogador do mundo. Mas quem sou eu pra falar sobre isso, né, mano? Quem sou eu? Sou apenas um amante de futebol aí. Um torcedor. Então quero que vocês também comentem aí. Vocês também, torcedores, amantes de futebol, comentem. Eu quero saber como é que tá aí o dito popular de vocês, né? A opinião pública, a opinião de todos. E também, cara, claro, a gente não pode esquecer que tem Messi e Cristiano Ronaldo. Apesar do Cristiano Ronaldo tá numa fase ruim. E o Messi voando, como sempre. Mas vamos ver quem... Eu acho que quem levar a Champions League, o melhor do mundo vai estar nesse time. Ou vai ser PSG ou vai ser Barcelona. Essa é a minha opinião. Deixem também aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? Galera, deixa bastante like. Se inscreve no canal. E comenta bastante porque isso ajuda bastante o canal aqui, beleza? Então é isso aí, galera. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. E aí